Olá pessoal, bom dia! Vejam aí como é que está já a nossa safra do Umbu, hoje 16 de janeiro de 2022 Graças a Deus, muita chuva no nosso sertão E veja aí como é que já está a safra do nosso Umbuzeiro Olha, vê que belezura, vê como é a natureza Essa é a natureza que Deus nos deixou para nós Está vendo? Aí a nossa safra do Umbu Uma belezura, muito bonito Graças a Deus Muita coisa boa, muita fartura É aqui no nosso sertão Quando o sertanejo está alegre Vibrando com as chuvas Que chamamos do nosso inverno O nosso inverno É nessa época Quando está chovendo São as plantações no início do mês de janeiro E o nosso inverno Tudo parece que começou um pouco mais cedo Muita gente já tombando as suas terras Como falamos, é o ditado do nordestino Outros falam cortando as terras Outros falam virando as terras Arados Puxado a boios Também a motores Chamamos de tratores E graças a Deus As chuvas As chuvas estão sendo maravilhosas Calmas E leves E é por isso que o nosso sertão está alegre E é por isso que as pessoas estão rindo Já fazendo o aprontamento De seus roçados E eu estou aqui Embaixo de um buzeiro Também vim catar uns imbus É Fazer aquela umbusada gostosa Com o leite Da vaquinha O leite natural E evidentemente Também podemos colocar o creme de leite Para ficar a umbusada mais gostosa Mais cremosa E aí vocês estão vendo Como é que está o nosso umbuzeiro Muitos frutos Mas muitos frutos mesmo Tem gente que às vezes mora tão distante Tem vontade de Usufruir do nosso umbu Do nosso sertão Mas as dificuldades são grandes E às vezes Nas grandes cidades Capitais Quando aparece um umbu É caríssimo Muito caro Porque eles são levados Para as cidades Aqui das matas E é nas matas Que dá esse fruto Tão gostoso Tão saboroso E esse fruto Ele serve Para várias Utilidades Suco Fazer a polpa Também chamamos O picolé Que faz também Do suco Também a umbusada Essa é a mais famosa Do nordestino Lindo e maravilhoso A 16 de janeiro De 2022 Assim como está O nosso sertão O verde O verdão O meneleiro Começando a florar Realmente Já em janeiro Porque o meneleiro Ele gosta de terra molhada Ele gosta de água Chuva E o nosso umbuzeiro Está aqui Completo De seus Maravilhosos frutos Olha lá em cima Lá em cima Não sei se dá Para pegar um pouco Vou puxar aqui No zoom Eita Olha Que maravilha Que maravilha Esse pé de umbu Também tem uma coisa Eu zelo ele Venho aqui Limpo Faço limpeza Mas tem alguns Miliantes Que vem aqui Só devorar Balançar O pobre Do umbuzeiro Derrubar os imbus Antes do tempo Fica aí O chão coberto Não espero Que os bichinhos Cheguem O seu tempinho certo Para que seja Utilizado por nós Bom dia A todos E tenham A todos Um bom domingo O chão coberto O chão coberto